As urnas eletrônicas já começaram a ser distribuídas em Ipatinga. O cartório eleitoral recebeu as 731 das três zonas eleitorais do município. As 731 urnas eletrônicas vieram transportadas pelo caminhão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Os equipamentos vão atender os mais de 222 mil eleitores das três zonas eleitorais de Ipatinga. Até o dia das eleições, as urnas ficam armazenadas nesta sala até que sejam carregadas com os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O cartório eleitoral recebe esses dados, é uma cerimônia aberta a fiscalização do poder público, da sociedade de identidade civil. Esses dados são passados para cada urna eletrônica, essas urnas são verificadas, são colocados os dados oficiais. Logo após, elas são colocadas nas caixas e também lacradas. Essa lacração que é feita pela Justiça Eleitoral são com jogos de lacres oficiais. Então, cada ponto de contato da urna eletrônica, tanto do terminal do eleitor como do terminal do mesário também, recebe um jogo de lacres assinados pelos juízes e promotores eleitorais de cada cartório. A função desses lacres é permitir justamente que a pessoa, principalmente os mesários e os eleitores, verifique de pronto que aquele equipamento está lacrado. E após aquela cerimônia ali, que foi de carga oficial de dados, ele não foi mais aberto e nem recebeu nenhum tipo de manipulação. É uma segurança a mais e uma transparência desse processo. Ipatinga tem quase 180 mil eleitores. Santana do Paraíso com pouco mais de 23 mil e 800. O eleitorado do município de Ipaba é de 14 mil e 60. E o município de Bugre tem mais de 4 mil e 400 eleitores. O chefe do cartório explica que antes das eleições, as urnas passarão por três processos de auditoria, além de testes de funcionalidades. Os processos poderão ser acompanhados. É feito aqui um teste inicial de viabilidade técnica do equipamento. A carga oficial é feita cronometrada em âmbito nacional, conforme a ordem do Tribunal Superior Eleitoral, que é o nosso órgão de cúpula. E aí sim ela recebe os dados oficiais de cada um dos candidatos. E é importante que todos esses passos, eles são divulgados em nossas redes sociais, somente para um acompanhamento, uma fiscalização, né? Tanto da imprensa, que é a nossa parceira nesse processo, como da própria população. E esses dados, ao serem transmitidos para cá, no dia da eleição, o eleitor pode verificar na sua sessão que é imprimido um documento chamado Zeresma, né? Que é um documento que a urna imprime e demonstra que nenhum candidato, no início da votação, tem nenhum voto atribuído a ele. Então é mais uma ferramenta para que se fiscalize a lisura desse processo. As eleições acontecem no dia 2 de outubro e até lá as urnas eletrônicas ficam aqui no cartório eleitoral de Ipatinga. Daqui elas saem lacradas e também escoltadas para o batalhão da Polícia Militar daqui de Ipatinga. Esse transporte é feito com acompanhamento da Polícia Militar, Polícia Civil e também da Polícia Federal. E essas urnas são levadas para a sede da Polícia Militar, lá permanecem sob escolta até a madrugada de domingo, onde são distribuídas a todos os locais de votação aqui da nossa região.